Alô, meu amigo Damião! É o homem do petra vermelho lá de São Paulo! Tamo junto, galão! Olha que eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr, vou rasgar dinheiro, vou curtir com a mulherada Eu vou pra vaquejada, vou pra vaquejada Correr, vou rasgar dinheiro, eu vou curtir Houve um estralado de casca e de caminhão na estrada E avisa pro padrão que hoje vai ter vaquejada Houve um estralado de casca e de caminhão na estrada E avisa pro padrão que hoje vai ter vaquejada Tamo fazer amor no mar, tamo no caminhão Fazer amor no pai, de cima do paredão Fazer amor gostoso, amor de qualquer jeito No coração do vaqueiro não existe Eu, eu vou, eu vou pra vaquejada Correr, vou rasgar dinheiro, eu vou curtir com a mulherada Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr, vou rasgar dinheiro, eu vou curtir com a mulherada Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr, vou rasgar dinheiro, eu vou curtir com a mulherada Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr, vou rasgar dinheiro, eu vou curtir menino